Boa noite e sejam bem-vindos a um mergulho no fascinante universo dos perfumes e aromas. Vamos navegar por fragrâncias que encantam os sentidos e deixam uma marca indelével na memória das pessoas. O brasileiro, ele acolhe a fragrância em tudo. Ele perfuma o shopping, o banheiro do shopping, cada loja do shopping tem um cheiro. Além disso, teremos entrevistas exclusivas com perfumistas. O perfume, essa era a matéria-prima que a gente queimava. Era um meio de comunicar com os dioses nessa época. Aromaterapeutas. A lavanda é tudo, né? Ela equilibra todas as emoções. E personalidades do mundo da moda e da beleza que compartilharão conosco as suas experiências e paixões olfativas. Então, preparem os seus sentidos para uma jornada única e envolvente. Alessandra Tucci, que está comigo, ela fundou a primeira escola de perfumaria no Brasil. Você é uma avaliadora olfativa. Exatamente. Essa é a terminologia correta. Correta, exatamente. E você ensina aqui como desenvolver isso para a pessoa se transformar em uma avaliadora olfativa? Também, também ensino. Aqui na escola, nós temos um curso de um ano, que é o curso de avaliadores olfativos, para despertar o avaliador que existe em você. E o brasileiro, a diferença de outros países, ele costuma colocar perfume em tudo. Ele perfuma a casa, ele perfuma o seu animal de estimação, ele perfuma a geladeira, enfim, ele perfuma tudo. É uma característica própria de nós brasileiros? Exatamente. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes, então é um país grande, que tem uma média de banhos acima de dois banhos por dia, puxado pela região nordeste, então o brasileiro tem essa relação com estar limpo, com estar perfumado, depois de cada banho também reaplica o perfume, né? Então, o brasileiro, ele acolhe a fragrância em tudo. Ele perfuma o shopping, o banheiro do shopping, cada loja do shopping tem um cheiro. Muito diferente, se eu for comparar, por exemplo, com a cultura japonesa, que são mais reservados, mais introspectivos, né? Então, quando o japonês usa um perfume, ele se preocupa em não invadir o seu espaço. E o Brasil é o segundo consumidor de perfumes do mundo. Do mundo. Passando só os Estados Unidos. É, atrás só dos Estados Unidos. Passa até os Estados Unidos. Exatamente, exatamente. É o segundo maior mercado consumidor de fragrâncias do mundo. O que você preparou para nós aqui, para que a gente possa enriquecer bastante esse nosso tema de hoje? Eu separei para vocês, vou começar por aqui, mostrando o que a gente chama de olfatório. 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 O olfatório, né? Nesse caso, é o olfatório do avaliadores olfativos, por exemplo. Então, cada aluno recebe um kit desse, com diferentes produtos. Aqui existem produtos de limpeza da casa, de xampus, tem sabonetes. A gente manda de tudo para que os alunos acompanhem as aulas online. Depois de aguçar mais os meus sentidos, me encontrei com a perfumista francesa Leslie Gauthier. Diferente de uma avaliadora olfativa, que é responsável pelas essências, um perfumista está à frente das tendências do mercado. Aqui está a Leslie Gauthier, que é francesa. Está há quanto tempo no Brasil? Cinco anos. Cinco anos no Brasil. Você é uma perfumista. Então, sim, sou perfumista. Eu trabalho com avaliadora, só que eu vou ter a parte mais técnica e criativa, a nível de misturar os ingredientes, para ter o perfume final. Deixa eu falar alguma coisa da Leslie, que é importante como perfumista. Ela já criou coisas para marcas importantérrimas, como Roberto Cavalli, como Trussardi, Angarro, o que mais? Natura, Boticário, aqui no Brasil. Você que criou os aromas. Sim, eu criou as fragrâncias. As fragrâncias. O perfume mesmo, o que você vai encontrar nos frascos, o que a gente chama de jus de suco. Entendi, de onde vem essa palavra, Leslie, perfume? De onde vem? Então, perfume vem de perfumum. É uma palavra latina. Porque nessa época bem antiga, na época dos Egiptos, o perfume era as matérias-primas que a gente queimava. Então, era a fumaça que saia dessas matérias-primas. Então, era uma comunicação espiritual. Era um meio, realmente, de comunicar com os dioses nessa época. Olha! Então, hoje, tipo uma comunicação sem falar. Os perfumes que desaparecem rapidamente da percepção das pessoas, é porque faltam ingredientes e, por instante, são mais baratos do que os caros? A gente vai usar matérias-primas de várias durações. É por isso que vai dar essa sensação de um perfume que vai embora rápido ou que vai durar. Então, é só as matérias-primas mesmo. Não é tão o valor das matérias-primas. Se tem matérias-primas, sim, que tem um valor maior, mas isso não vai influenciar na duração. E agora, Leslie vai me ajudar a criar um perfume que represente o nosso programa. O que você gostaria de transmitir com o seu perfume? Eu gostaria de transmitir que o meu programa é um programa com credibilidade, porque a gente pesquisa muito antes de fazer as matérias, e que é um programa que procura ser agradável para um fim de noite na TV Cultura. Então, a gente vai começar com uma base amadeirada, que para mim é um cheiro sutil, mas que tem muita presença. Agora, a gente vai pensar também em colocar uma nota de musk, de musgo. Esse cheiro que, quando você passa, esse cheiro fica atrás de você. Agora, vamos colocar um toque... Está nascendo o nosso perfume. Pimenta preta, cardamomo, gengibre. Dá esse efeito, dá essa saída assim, esse toque vibrante nas fragrâncias. E vamos acabar com o cítrico, porque ajuda na saída dos perfumes. Então, vai ser essa primeira sensação que a gente vai ter quando a gente tirar um perfume. Vamos misturar. É importante misturar também para ter essa homogeneização das matérias-primas. Aprendendo a fazer o meu próprio perfume. Com Leslie Gauthier, francesa de origem. Aprovadíssimo. Aprovou. Perfeito. Adorei. Maravilhoso. Parabéns. Já vou colocar em mim mesmo, posso? Por favor. E estou sentindo. Também posso entrar, sim. Obrigado, Leslie. Obrigada a você, Leslie. O ranking mundial, o perfume mais admirado e consumido pelas mulheres no mundo, está na linha da estilista venezuelana Carolina Herrera. Você está se sentindo bem no Brasil, Carolina? Estou encantada em São Paulo. É um lugar que me gusta muitíssimo venir. Esta é a minha quarta visita e me gostaria de me quedar um pouco mais, sabe? Porque sempre vengo de trabalho, mas me encantaria de vir de vacação. Qualquer mulher pode ser elegante? Eu acho que as mulheres e os homens. Pode ser ou há pessoas que nem carregando roupas Carolina Herrera, nem deixando um rastro de odor dos perfumes Carolina Herrera para falarmos dos seus produtos, nem assim consegue estar na moda? Há muitas mulheres que talvez sigam muito de cerca a moda e se convierten em uma vítimas da moda. Esclavas. Esclavas, que não é correto. Eu acho que tem que ser um pouco mais, tomar mais em conta o que te queda bem e como é teu estilo e tua personalidade e adaptar essa moda a ti e não ponerse o que elas encontram nas passarelas se não lhes queda bem. Qual é a logística da etiqueta da marca Carolina Herrera em todo o mundo? Bom, o que mais fazemos no Brasil, por exemplo, são os perfumes. Os perfumes têm 20 anos. Estamos comemorando 20 anos. Estamos comemorando 20 anos de perfumes e eles gostam muito, os brasileiros. Eu acho que sempre estamos nas primeiras listas da venda de perfumes, nos top, sim. A jornalista e designer de joias Isabela Blanco é provavelmente a dona da mais importante coleção de frascos de perfume através dos tempos do Brasil. Ela é tão apaixonada por isso que, olha só, os dois colares que ela está usando hoje, o colar é, na verdade, um recipiente para você usar o perfume. Como é que você faz? O perfume que você gosta? Então, você coloca aqui, tem um funilzinho e aí você coloca e aplica. E esse também? Esse também. Esse também. Agora, como é que você começou a se interessar por frascos de perfumes a ponto de você formar essa coleção festejadíssima hoje no Brasil? Pois é, Mauri. Há mais de 30 anos eu herdei um frasco da minha avó. Está aqui? Está aqui. É esse aqui. Tem até a inicial dela. E me encantei, né? Pela beleza do vidro. Eu gosto muito de vidro, das cores, né? Do efeito da luz através dos vidros, das cores. E aí eu comecei a colecionar. Nas minhas viagens, eu gosto muito de antiguidade. Frequentei sempre leilões antiquários, feiras de antiguidade pelo mundo. E comprava, ganhei também muitos dos meus amigos. E fui formando ao longo dos anos essa coleção. E tem coisas curiosíssimas. Por exemplo, este perfume que a Isabela já me mostrou, ele, inicialmente, ele foi criado, esse tipo de bomba, né? Para espargir o perfume, para outra finalidade. Sim. Na verdade, a gente acaba se interessando tanto pela coleção que a gente vai pesquisando, né? Da onde surgiu, né? As coisas. No caso, esse era um médico de Toledo, de Ohio, nos Estados Unidos. E ele descobriu, ele desenvolveu essa bombinha para medicar dores de garganta. Os filhos, né? Com aquela visão que os jovens têm no começo do século XX, convenceram o pai a transformar a bombinha para a indústria perfumeira. E começaram a desenvolver os frascos de perfume mais elaborados, né? Nós vamos passar para esse lado para eu te mostrar algumas curiosidades. Nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, surgiram aquelas lojas de 10 centis, 20 centis, né? E as Novelts, que eles chamam, que eram os perfumeiros em formatos curiosos. E que atraíam, basicamente, as crianças e os adolescentes. Eles compravam porque se sentiam atraídos pelo design, né? Curioso. Da embalagem, né? E era barato isso. Então, os adolescentes conseguiam comprar para presentear os amigos, né? No Valentine's Day, que eles têm o costume de presentear todo mundo. Olha esse em forma de pianinho. Que graça. Esse já é anos 50. E os perfuminhos ficavam alojados aqui. Sim. O primeiro perfume desenvolvido por Christian Jor, que foi em 1956, que foi o Joríssimo, ele solicitou ao bacará que fizesse esse belo frasco em forma de ânfora. E você não se interessa nada dos perfumes na linha industrializada? Eu tenho alguns, mas o meu foco mesmo, do meu acervo, são esses frascos artísticos. Olha, esse aqui é Lalique. Olha que beleza. O frasco, provavelmente, seria mais caro do que o perfume. Ah, com certeza, né? Com toda certeza. Sim, com certeza. Olha esse aqui, que tem um que é uma feu na ponta. É uma joia, né, Mauri? É, olha só. Olha que beleza esse. Esse, acho que é o mais caro da coleção, porque ele é em tartaruga, né? E ouro. Ouro? É, esse é o final do século XIX. Final do século XIX. É, final do século XIX. Depois, nós temos esse também, que é muito importante, que é Arnouveau. Olha só que beleza esse. Todo em bronze, também da Manufatura Bacará. Esse fez parte do cenário da novela Sim, a Moça. Foi cedido. Você cedeu para a novela Sim, a Moça. Sim. Esse também é século XIX. Olha, ele abre. Fabergé. É. É ao estilo Fabergé. Olha que beleza, né? Achei esse também criativo, porque aqui embaixo e o talco. Isso. E aqui em cima. E aqui em cima o perfume. O perfume. Isabela Branco. Obrigada, Mauri. Você já ouviu falar em arte olfativa? Será o nosso próximo assunto a seguir. Voltamos com o fascinante universo dos perfumes e aromas. Carola Braga, tudo bem? Prazer. Tudo bom e você? Há 10 anos você trabalha com arte olfativa. Isso. Fica para eles o que é arte olfativa. Arte olfativa, eu sou artista. É artista visual, né? Mas o que eu tento discutir no meu trabalho é o cheiro enquanto poética, né? Então, como que eu posso contar uma história, acessar memórias, criar um ambiente, né? Mudar um ambiente. Mas, basicamente, é como se o cheiro fosse, digamos, a minha tinta. Olha, a Carola colocou aqui pra nós fragmentos de grandes instalações que você fez. Começando pelo Lança Perfume que eu tô vendo. Esse Lança Perfume foi uma instalação que eu quis recriar o cheiro do carnaval do começo do século XX. Então, assim, né? Quando eu falo de um espaço, né? Uma história. Eu tô te contando uma história. A gente pensa numa história. Eu tenho o cheiro da atmosfera e eu também tenho os personagens que estão ali presentes. Então, essa daqui é a atmosfera desse baile de carnaval. Lembranças de um baile de carnaval. Lembranças de um baile de carnaval. Você gosta de carnaval? Muito. Deixa eu ver, eu quero sentir o cheiro do Lança Perfume. E esse cheiro, ele vai mudando. Como um perfume, ele tem uma estrutura, acho que você já deve estar sabendo. Saudades, saudades, saudades. Carnaval, né? Mas aqui, esse cheiro, ele vai alterando, né? Então, ele começa com essa nota mais de éter e depois ele vai ficando quase com um cigarro. Então, quem chegava no fim da instalação, no fim do dia, você sentia mais esse fim de baile. E o Esfumato, que é uma outra obra sua? O Esfumato foi uma grande obra que eu realizei agora, acabei de apresentar esse ano, na Desert X, que é uma Bienal na Arábia Saudita. Eu queria recriar o cheiro da Rota do Incenso, né? Recriar a esfera olfativa da Rota do Incenso, que ali passava a Rota do Incenso. A Rota do Incenso. Isso. Foram feitos 11 mil desses incensos. 11 mil? 11 mil, além dessa estrutura. E aqui eu recrio os cheiros que percorriam aquela Rota do Incenso. Uma outra instalação sua que eu adorei é a Lágrimas, Terra e Crisântemo. Foi na pós-pandemia, assim como muitas pessoas, eu também perdi um familiar. E a gente não teve a oportunidade de se despedir, né, desses familiares. Então eu queria, de alguma forma, recriar a esfera olfativa de um velório, de algo que a gente não pôde viver, né? Então, eu fiz o que eu chamo de cheiro de luto. E aqui era um cheiro de Lágrimas, Terra e Crisântemo, que é também o nome da obra. E ele também vai alterando, depois ele fica bem o Crisântemo, quase como se fosse essa coroação. Tudo a ver, remete a gente, literalmente, ao seu tema. É, é um cheiro triste, né? Tinha pessoas que entravam no espaço e sentiam aquela angustiazinha, sem entender, né? O cheiro, ele tem isso da memória, né? Ele te atravessa. O perfume não é só um cheiro bom. É um cheiro que também pode resolver problemas da saúde, pela aromaterapia. Aqui está a Solange Nima, que é aromaterapeuta há mais de 15 anos. Tem um curso para isso? Isso, a gente faz um curso de formação, onde a gente aprende tudo sobre os óleos essenciais, que é a matéria-prima da aromaterapia. Os óleos essenciais? Isso, que são extraídos de forma natural, das plantas, das frutas, das resinas, das cascas, das madeiras. Quais são as situações em que a aromaterapia funciona? Para a depressão, por exemplo, existe? Existem alguns óleos que a gente pode estar utilizando no dia a dia para ajudar essa pessoa a ter mais energia, a ter mais motivação, como, por exemplo, o óleo de bergamota. O óleo de bergamota, ele é um cítrico que vai ajudar muito nessa questão da depressão. Mas a aromaterapia ganha o tamanho vulto de importância, que hoje os hospitais contam com os seus aromaterapeutas, não é? Isso. E está no SUS também. Hoje a gente já tem aromaterapia no SUS. No SUS também. E alguns hospitais também já tem a questão do ambiente, né? Colocar o óleo essencial no ambiente para poder deixar o ambiente mais tranquilo, para deixar as pessoas mais calmas. A partir do momento que você inala um óleo essencial, né? Então, você está inalando o óleo essencial, as moléculas desse óleo, elas vão percorrer um caminho pelos canais olfativos, bulbo olfativo, até chegar no sistema límbico. O sistema límbico é o cérebro das emoções. Parece que tem até um auxiliar para a compulsão de comida. Isso, a gente tem o cacau absoluto aqui, que é um óleo essencial, que ele remete ao cheiro do cacau. Cheiro de cacau. De cacau mesmo, de chocolate. E esse cheiro, ele tem o poder de aplacar o meu apetite. Isso. O que que acontece? Ele vai atuar num hormônio chamado grelina, que é o hormônio da saciedade, que ajuda a reduzir a vontade de você comer. Tem algum para você aplacar a sua vontade de fumar, quem esteja querendo deixar o tabaco? A gente pode combinar esses dois aqui, né? Que é o patchouli com a bergamota. E para a menopausa? Para a menopausa, a gente tem alguns óleos bem importantes, né? Que é o gerânio, que é um óleo bem feminino, que ajuda nos calores, ajuda a trazer uma boa noite de sono, ajuda a mulher a ter mais coragem de enfrentar esse período, que é um período desafiador para a mulher. E o ylang-ylang, que traz autoestima, que faz ela se sentir mulher. Quais são as situações mais recorrentes que você, como aromaterapeuta, recebe no seu consultório? Ansiedade. Ansiedade. Muita gente com ansiedade. E o que você recomenda para a ansiedade? Geralmente eu gosto de trabalhar com a lavanda, com a bergamota, com a laranja doce, né? Que são óleos que ajudam nesse... Que é um mix, um mix. Isso, a gente pode... Porque cada pessoa tem os seus processos, né? A ansiedade, ela pode vir de várias formas. Você pode ser mais ansioso por uma situação que você vai passar no dia seguinte, então você está nervoso com aquela ansiedade. Ou vou fazer uma entrevista de emprego, ou eu tenho questões no trabalho. Então, dependendo da causa da ansiedade, a gente vai tratar de uma forma diferente. Cada uma vai ter um tratamento individualizado. Então, acho que quantos óleos essenciais, então, existem? Muitos. Mais de 300 óleos. Me fale um pouquinho das origens da aromaterapia. A aromaterapia, ela iniciou no Egito. Tudo é lá no Egito. Então, quando a gente lembra da Cleópatra, que usava as ervas aromáticas para seduzir os homens, ela trabalhava muito com rosas, com jasmin. Você tem esse aí da sedução? Da sedução? Que a Cleópatra usava. Eu tenho o patchouli, que é um óleo afrodisíaco. É o patchouli. Agora, existe alguma contraindicação? Tem algumas contraindicações. Por exemplo, o óleo de hortelã, ele não pode ser utilizado por pessoas que são hipertensas. Assim, utilizado com muita frequência. Para você, no dia a dia, você precisa ir pontualmente, não tem problema. Mas se for usar todos os dias, ele pode estar alterando a sua pressão. Para epilepsia também, ele não pode ser usado. Esse óleo em específico, né? Ah, esse óleo em específico. Porque ele é muito estimulante, né? Cada um tem uma contraindicação. Cada um tem alguma coisa. Tem outros que não tem. Por exemplo, a lavanda é um óleo essencial que pode ser usado por todo mundo. Porque ele não tem contraindicação. E qual é a indicação para a lavanda? A lavanda é tudo, né? Ela equilibra todas as emoções. E qual é a indicação para a lavanda?